Baianos e europeus têm uma relação antiga, nem sempre justa, nem sempre amistosa, mas que fez surgir um poderoso intercâmbio de conhecimento, de cooperação. E tudo isso começou aqui, um oceano que serviu de ponte. Agora a gente faz o caminho inverso que os primeiros portugueses fizeram para encontrar a Bahia. Atravessamos o Atlântico para mostrar a força das exportações baianas, a riqueza de nossos produtos. Tudo que vem da Bahia. Só em 2022, a Bahia exportou quase 14 bilhões de dólares. Um recorde para o Estado. Nesses dois programas especiais, vamos viajar por seis países, mostrando para onde vão os nossos produtos. E fazer o caminho inverso, mostrar onde nasce nossa riqueza. A celulose que sai da Bahia e se transforma em esponja na casa de milhões de espanhóis. O sisal do sertão baiano que vira tapete em casa de luxo na Alemanha. O cacau do sul do estado que adoça a vida dos franceses em Paris. Ainda vamos encontrar baianos que vieram recomeçar a vida longe de casa. A baianidade espalhada pelo mundo. A partir de agora, a gente vai viajar para descobrir onde tem Bahia. Nossa primeira parada é Barcelona, a segunda maior cidade da Espanha. Em 2022, foram mais de 12 milhões de turistas. Gente que se desdobra pelas praças, ruas antigas, mercados. Gente atraída pela incrível Igreja da Sagrada Família, que está em construção desde 1882, há 141 anos. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2026. A obra é apenas uma das muitas maravilhas do arquiteto Antônio Galdi na cidade. Construções que quebram a dureza do concreto. Como a Casa Padió. E a Pedreira. Prédios que parecem cenários de fantasia. O Parque Igual foi pensado primeiro como um condomínio, numa das regiões mais altas da cidade. Mas virou um grande parque, classificado como Patrimônio da Humanidade, pela Unesco. O Parque Igual é um espaço para se admirar as cores e as formas pensadas por Galdi para a arquitetura. E se o turista tiver sorte, ainda pode se deparar com música típica da região, bem no meio da tarde. Cantos e passos que deixam a cidade ainda mais encantadora. Mas o nosso principal destino em Barcelona é numa área mais distante do centro. Por isso, seguimos viagem pelos trilhos. A gente pegou o trem, mais ou menos nos 40 minutos de Barcelona. Estamos aqui numa cidade que faz parte da região metropolitana de Barcelona. A gente veio visitar um casal de baianos, que moram aqui já há um tempo. E vai conversar com a gente sobre a vida aqui em Barcelona. Vamos lá. Matheus e Brenda estão há quatro anos morando aqui. Mas já se conhecem há muito tempo. A gente se conheceu em 2007, na Bahia, em Tão Filândia, quando a gente estava estudando juntos lá. Desde então, estão juntos. Mesmo quando ele morou fora do Brasil por sete anos. Muito amor, viu? É muito amor, muita paciência e muita compreensão. É isso sim. Brenda trabalha numa empresa de casamentos. Matheus trabalha com robótica. Aqui eles encontraram amigos que lembram muito as relações que tinham no Brasil. Eu acho que eles são mais receptivos como a gente. E eles também são alegres. Eles gostam de sair para a bazinha e ficar conversando. Eles têm uma cultura de socializar muito forte como a gente tem. Agora, um novo desafio. Descobriu recentemente agora que vão ser papis. Estou muito feliz. A gente, desde o princípio, tanto eu quanto ele, quanto a nossa família, esperava muito. Todo mundo ficou muito, muito feliz. E a pequena Sofia vai nascer como uma boa mistura dos dois países. Tem que ter um pouquinho de dendê no sangue também, né? Sim. A gente quer sempre reforçar isso. Tradições baianas mantidas. Começando pela mesa. Feijãozinho. Feijãozinho tá bom, hein? É. Feijão brasileiro. Ah, tem. Tem uma pimentinha. Pimentinha baiana é essa. Quando vai na Bahia tem que trazer. Eu trouxe três caixas dela. A garantia. Bom, acabou. E agora, como bons baianos que nós somos, nós ajudamos. Sim. Porque pra sentir íntimo na casa de alguém, né? A gente vai pra cozinha. Lava, ajuda. E o legal é que aqui tem muito da Bahia, né? Essa coisa de estar junto, de se reunir, de ser próximo, é o que a Bahia faz de melhor, né? Agora, sabe o que é mais curioso? É que tem muita coisa da Bahia aqui na Espanha e que muitas vezes os baianos não fazem a mínima ideia. Por exemplo, essa esponja aqui. Você sabia que pra que essa esponja, que é a número um de vendas aqui na Espanha, pra que essa esponja exista, depende da Bahia? Vou contar essa história. Mas antes eu vou terminar aqui. Pra contar essa história, a gente volta lá pra Bahia, em Camaçari. Essa fábrica é a única que produz a celulose especial na América Latina. As toras de eucalipto chegam do interior do estado, durante todo o dia. A empresa tem um projeto de reflorestamento para minimizar os impactos da extração sobre o meio ambiente. Cada hectare plantado de eucalipto, a gente ter um hectare de floresta nativa. Hoje, a gente tem 100 mil hectares plantados de eucalipto e já chegamos a 93 mil hectares de floresta nativa. A madeira é triturada e vira o cavaco. Esses pedaços bem pequenos. A pilha enorme é transportada para grandes cilindros da fábrica, onde o cavaco é fervido e recebe produtos químicos. É na parte final que vemos a celulose assim, já bem parecida com uma folha de papel. Mas essa não é uma celulose comum. É uma celulose com um grau de pureza muito maior do que as outras celuloses para papel. E a celulose especial está presente em produtos que você nem imagina. É usada no sorvete para dar liga, é usada em remédio, é usada em filtro de cigarro, é usada em tela LCD. E depois de todo esse processo, está aqui, ó. Já a celulose prontinha, esses rolos imensos, pronta para ser cortada e exportada. A celulose baiana, em 2022, gerou mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em exportações, representando 8,7% de tudo o que foi exportado pela Bahia. A fábrica tem 15 anos e no ano passado bateu o recorde de produção da celulose especial. Foram 480 mil toneladas produzidas. Tudo prontinho para exportação. Só pelo porto de Salvador, em 2022, foram 12 mil contêineres de celulose partindo para o exterior. E um dos lugares é aqui, a Espanha. A celulose que sai da Bahia vem para essa fábrica aqui, que fica em Malgrat del Mar, a mais ou menos 60 quilômetros de Barcelona. E como ela se transforma em esponja, a gente vai mostrar agora. Quem nos acompanha é o diretor da fábrica, um simpático francês que adotou a Espanha como casa. Aqui é a celulose que vem da Bahia. 30% da celulose usada aqui vem do Brasil. Na fábrica, o produto é misturado à soda cáustica. Para ajudar na absorção da futura esponja, a mistura recebe um tipo de sal. Depois o produto ganha cor e uma estrutura plástica que dá mais firmeza. A celulose é importante para dar mais capacidade de absorção. Este produto absorve mais ou menos 14 vezes seu peso seco em água. Ao fim do processo, a celulose pode virar vários tipos de esponja. Esse modelo é o mais vendido na Espanha. Metade de toda a produção desse produto, consumida no mundo inteiro, sai dessa fábrica. E ter a celulose baiana, aqui, é um diferencial. A nível de rendimento do processo e do uso de produtos químicos adicionais, de longe é a que tem melhor rendimento. O Filipe só reclama de uma coisa. Trabalhar o dia inteiro no prédio, enquanto lá fora, o mar da Espanha está tão pertinho. É uma coisa bastante complicada. Trabalhando aqui, enquanto as pessoas estão desfrutando a praia, é preciso ganhar a vida. É pelas águas que muitos produtos chegam até a Europa. Quando se fala em contêineres, o Porto de Salvador é o maior do Nordeste em importação e exportação. Isso quer dizer que muitos produtos que chegam até a sua casa, em algum momento, eles passaram por aí. O pão que a gente come de manhã, o arroz que a gente come no almoço, no jantar, produtos eletroeletrônicos que abastecem as nossas redes varejistas, as roupas que a gente tem lá também, grande parte delas é movimentada aqui pelo Porto antes de chegar ao nosso dia a dia. O terminal foi reformado e pode receber até dois supernavios, com mais de 330 metros, ao mesmo tempo. A exportação no ano passado representou 22% da nossa movimentação total. Esse ano ela ganhou representatividade e nós estamos com 24%. Mas nem toda a carga marítima viajou em contêineres. E um dos principais exemplos disso está aqui, em Madre de Deus. Foi daquele terminal que saiu o produto mais exportado pela Bahia em 2022. Óleo combustível, usado especialmente em navios. Foram mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares negociados. O óleo que sai da Bahia, atravessa o Atlântico e vai para a Singapura. O país é um dos gigantes da economia asiática. Só com a Bahia, em 2022, foram mais de 2 bilhões de dólares negociados. 15% de tudo o que exportamos. O porto de Singapura é um dos maiores do mundo e via de acesso para vários locais. É por isso que o óleo exportado vem para cá, para depois seguir viagem. Seguindo uma dessas rotas, chegamos à cidade banhada pelo rio Tejo. Lisboa foi uma das cidades que inspiraram a arquitetura de Salvador. Hoje, inspira muito os brasileiros que se mudaram nos últimos anos para cá. Até o ano passado, mais de 230 mil viviam aqui. É a maior população estrangeira residente no país. O ator Rafael Medrado veio em 2019. A primeira relação com a cidade, você imigrar, não conhece ninguém. A primeira relação, você reconhecer os brasileiros no mesmo espaço, foi muito acolhedor. Foi muito diferente e eu acho que fez toda a diferença, na verdade. Do acolhimento, veio a motivação. Eu tive a ajuda de algumas pessoas que nunca me pediram nada e estenderam a mão e me apresentaram. E acreditaram no meu trabalho. Eu estou perdidamente apaixonado por outra mulher. Mas sim, por quem? Por você. Poucos atores baianos em Portugal chegaram onde Rafael chegou. A velhinha já sabe de tudo. Mas vamos, eu não sabia de nada. Peças de sucesso no teatro, filme numa plataforma mundial de streaming. E agora, uma novela portuguesa. Se mudar para outro país, é preciso ter muita coragem. Começar do zero, como eu comecei, é preciso muita coragem. Se um lugar ao sol é o grande sonho, esses cachios dourados já são realidade. Coisa mais gostosa do Pazinho. A filha de baianos que nasceu em Portugal mudou tudo na vida de alguém já tão acostumado a mudanças. Foi uma revolução na minha vida. E embora seja uma portuguesinha, a gente agora vai tirar a cidadania dela brasileira e vai para a Bahia esse ano, vai para o sertão. Porque eu quero muito que ela conheça a Bahia, o interior da Bahia. Salvador, mas o interior da Bahia principalmente. Seja baiana também. É, com certeza. É como se uma geração de baianos estivesse surgindo no lugar que foi berço da Bahia. A presença da Bahia na minha vida foi uma possibilidade de sonhar de novo. Sonhar um mundo melhor para ela. Sonhar novos desafios profissionais por ela. Pensar onde a gente está vivendo em prol da... Enfim, daquilo que a gente acredita que seja... Enfim, o positivo para o crescimento de uma criança. Renascer em Portugal e trazer a cultura baiana para cá. Foi o caminho da baiana Carol. Ela veio há 20 anos. Mas ficou conhecida mesmo quando montou o Acarajé, que faz sucesso aqui em Lisboa. A gente se alimenta bem aqui, claro. Existem muitas coisas gostosas do prato, do povo português. Mas a nossa raiz, a gente sente falta, porque a gente gosta, né? No início, foi preciso importar muita coisa. A farinha era difícil de encontrar, agora a gente já encontra. O azeite de dendê, porque era rapidinho. A farinha é muito... Ida Sandis é jornalista e designer. Rever a Bahia na mesa de um restaurante em Lisboa traz muitas lembranças. Chegar num lugar desse, sentar com amigos, pessoas, ouvir isso, tá aqui, né? Baiana. É casa, né? É conforto, é carinho no coração. Quando você tem outras referências, você revisita as suas o tempo todo. Então, eu penso muito em Salvador e cada vez mais em Salvador, estando em Lisboa. E Carol tenta manter muito da Bahia por aqui. A gente vai colocando o povo no nosso ritmo, porque aqui é a Bahia. Aqui dentro, você vê que tá um calor desgramado, né? Aqui é a Bahia. Então a gente... O que é o suco de umbu, então? Umbibes. Ah, tipo... Cajibes. Cajibes, sabe? É, claro. Só pra saber que tem vontade de suco. E o povo já sabe, velho. É? O português já pergunta assim. O português vem com sotaque. E, pai, eu quero aquela fruta que eu não sei... E não sabe o seu nome. É o jacaré, é o acarajé jacaré. A Bahia está em tudo. Na decoração, nas fotos, no oratório improvisado, no humor mais que baiano pra afastar o calote. E quem chega tem que entrar no ritmo. Qual é a mesa, Carol? É a mesa 9. Aqui, baiano, a gente tem que ajudar. A carajé com o caruribes. A carajé com o caruribes, no prato. Como é que fala? A carajé com o caruribes. A carajé com o caruribes, qual é a mesa? No prato, mesa 9. No prato, mesa 9. A carajé com o caruribes, por favor. E agora a Carol decidiu trazer mais sabores da Bahia pra cá. Farofa de vários tipos. E como ela foi feita, a gente vai lá pra Salvador pra mostrar pra vocês. Olá! Sejam bem-vindos! Estamos na fábrica de farofa da chefe Tereza Paim. Aqui, saem 7 tipos de farofa. 150 quilos do produto todo dia. A gente hoje está exportando para o Reino Unido, né? Para Portugal e para os Estados Unidos. A estratégia para vender, mesmo sendo um pequeno produtor, é apostar nas sensações do consumidor. Trabalhar muito esse mercado da saudade, que é quem está fora e que tem a saudade, come produto e ajuda a fazer cultura fora da cidade da gente. Para seguir as exigências do mercado externo, Tereza foca na escolha da matéria-prima. A gente pega o sal, tempera ele com alho e pimenta doce e seca no fogo. Depois que seca, a gente bate pra ficar esse salsinho fino, mas ele já é bem cheiroso. O basicão é esse. Aí tem farofa que tem amendoim, tem farofa que tem castanha, tem farofa que tem licuri. Básica é modéstia sua. As coisas que ela produz são sempre muito cuidadosas. Então básico é um modo de dizer, porque o mesmo básico é muito bem feito, que eu sei. Quando a gente trabalha com produto regional, a gente tem um produto mais próximo da gente. Uma atitude também que tem a ver com o social, porque quanto mais riqueza eu gerar a minha volta, mas eu estou trabalhando, meu povo, minha comunidade, gerando riqueza pra que a gente viva melhor. Farofa pronta, agora falta provar. De volta a Lisboa, eu já estou a postos. Já me informaram o que é de licuri. Licuri, meu amor? Essa é de licuri. Licuri e cebola. Vocês já viram em Salvador como é que se produz? E agora? Eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu ia falar, vocês vão ver como é que se come, mas não precisa saber. Nossa, vamos lá. Sabor da Bahia, exportado pra Lisboa. Maravilhosa. Com carne do sol. Quem diria que encontraria uma carne do sol aqui. Nossa, maravilha. Eu acho que a partir de agora, a reportagem começa a ficar um pouco estranha. Então é melhor a gente parar por aqui, né? Vamos continuar a nossa viagem. Bora? Continuando. É mais uma prova que o sabor baiano tem viajado pelo mundo. E a gente, claro, segue junto. No próximo bloco, o café da chapada que ganhou espaço em Paris. A cozinheira baiana que abriu restaurante na Europa e ganhou como freguesa, olha só, a cantora Anitta. Chegou a comida brasileira tão esperada. E a força da agricultura do oeste que vem conquistando a Ásia. É no próximo bloco. Paris, a capital francesa, nos convida a um delicioso passeio. Para onde você olhe, prédios seculares. E pacientes turistas esperando horas nas filas para visitá-los. Ou só para tirar a clássica foto do dedil segurando a ponta da pirâmide na entrada do Museu do Louvre. Mas é porque tudo aqui chama atenção. O Rio Sena contorna ou passa bem perto de diversos locais históricos da cidade. Como a Catedral de Notre Dame, de 850 anos. Depois de um incêndio em 2019, o lugar está passando por reformas. Mas ainda assim, recebe todo dia centenas de turistas. Mas o que ainda é a grande atração da cidade é o monumento que pode ser visto de vários locais de Paris. Sete milhões de pessoas visitam a Torre Eiffel todo ano. É quase o dobro do que o Brasil recebeu de turistas no ano passado. E dá para aproveitar a torre de todo jeito. Subindo até o topo. Admirando os parques ao redor. Ou simplesmente ouvindo os sons parisienses. E em dia de sol forte, põe os óculos escuros e aproveite a paisagem. Mas Paris também tem muito da Bahia. Na França é muito comum você parar em uma cafeteria e ficar olhando a vida passar, simplesmente. E tomar um café, claro. Só que como o Brasil é o maior protô do mundo de café e a Bahia é um dos maiores produtores, também é muito comum você encontrar um café baiano por aqui. Como esse. Agora, como esse café veio parar aqui, é o que a gente vai saber agora. Bonjour! Bonjour! O local, que abriu há três anos, vende cafés de várias partes do mundo. O dono, Hipólite Corti, nem se interessava tanto assim por café. Era apreciador de vinhos. Até que conheceu os cafés especiais, produzidos na América do Sul. Viajou ao Brasil para conhecer as fazendas que produziam os grãos e passou a importar. A Chapada Diamantina é muito dulce, muito preciosa. É perfeito para os franceses. É perfeito para os franceses, porque os franceses querem a qualidade do café especial, mas não querem a acidez do café especial. E no Brasil, na Chapada Diamantina, tem esse equilíbrio entre doçura e o frutado. Para descobrir também o segredo desse sabor, a gente vai fazer o mesmo trajeto que o francês fez um dia. O café que a gente tomou lá na França saiu dessa fazenda aqui, em Ibicoara, na Chapada Diamantina. Essa propriedade tem 20 anos. Foi a primeira da região a produzir café orgânico. Um jeito de fazer café que influencia diretamente na qualidade do produto e também no sucesso que ele vai fazer lá fora. Orgânico é um método de agricultura. Todas as atividades dentro da propriedade são feitas com o menor impacto ambiental possível. E logicamente, a gente não usa agroquímicos. Além disso, a plantação de café convive com vários tipos de plantas, animais. A ideia é criar um ambiente integrado. É um sistema chamado agroflorestal. Assim, a gente cria um equilíbrio maior. Então, a gente tem certos tipos de micro-organismos, de insetos, que não vivem no café, mas vivem nas outras árvores. E isso cria uma biodiversidade maior. E isso atrai o consumidor em outras partes do mundo. O consumidor, tanto europeu, como asiático, quanto americano, ele quer ter um vínculo com a origem. Ele quer saber quem é. Isso aí agrega valor. Agora, claro, não adianta ter tudo isso e não ter sabor. É bom e olha que está sem açúcar. A Bahia possui, basicamente, três grandes regiões produtoras de café, que se distribuem pelo litoral, planalto e oeste. Mas a região da Chapada vem se tornando conhecida pelos cafés especiais. A Bahia tem essa vocação de produção, principalmente a região da Chapada Diamantina, que é grande. A gente tem as condições, pré-condições, de altitude, de temperatura, amplitude térmica, de solo. Então, se o produtor se investir nisso, ele está dentro do que é a tendência de mercado. Mas a maior produção no estado é do café mais tradicional, aquele que a gente compra no mercado. O café da Bahia gerou mais de 202 milhões de dólares em exportação no ano passado. O estado foi o quarto maior produtor do país. Alemanha, Estados Unidos e Colômbia são nossos maiores compradores. Mas os cafés especiais chegam a lugares ainda mais distantes, como Austrália, Noruega e Coreia. Aqui na França, não só o tipo e o sabor que fazem a diferença, não. É uma sustentabilidade de verdade, em que esse tipo de fazenda, de agricultura, é mais eficiente para fazer o humus, material orgânico no solo, para a renovação do solo. Mas é muito particular porque não há químicos, pesticidas, biocidas. O futuro é aprofundar as relações com os produtores na Bahia, os três produtores, e trabalhar para melhorar a agrofloresta. A agrofloresteria. Agradar o paladar de um povo conhecido pela alta gastronomia é um desafio. Mas isso nunca assustou Marielle, a baiana que veio abrir o próprio negócio na capital francesa. O nome do restaurante é La Baianese, que quer dizer baiana em francês. Então, aqui é a território baiana. Ela começou vendendo a carajé. Depois, percebeu que já não dava conta dos pedidos. Abriu um restaurante no mercado da cidade e começou a importar produtos da Bahia. Parte das coisas que não tem jeito tem que vir do Brasil. Não tem como, não acho aqui. O que importa o Brasil? Não tem tapioca, fubá, flocão, uma série de coisas que realmente são muito brasileiras, derivadas de mandioca e de milho, por exemplo, aqui é mais difícil de achar. Tem muita comida baiana que nem baiana às vezes lembra que existe. Já fiz lele, sabe, aqui. Umas coisas assim, galinha de parida. A clientela se divide entre franceses e brasileiros que estão passando pela cidade. Como a Daniele, que veio matar a saudade da comida do Brasil. A gente pensa que vai vir para a França e que a comida vai ser muito boa, que uma delícia realmente é boa, mas é diferente, né? Então, depois de umas semanas, a gente já começa a sentir calma. O restaurante ficou ainda mais conhecido pela comunidade brasileira depois que no ano passado a cantora Anitta esteve aqui em Paris e provou a feijoada da Mari. Desde então, sempre que retorna a capital francesa, a cantora pede para levarem para o hotel o sabor da comida baiana. Chegou a comida brasileira tão esperada, a Marielle, pela baiana, veio aqui, ó. Os amigos trabalham lá no restaurante dela, trouxeram toda a comida para a gente. Vamos comer muito aqui. Pudim. Pudim! De tudo! Vamos comer comida brasileiríssima! Todas as vezes que ela veio, acho que já foram umas três ou quatro, ela pediu comida, então eu preparei e levei para ela. Numa dessas vezes, eu tive realmente a oportunidade de trocar uma ideia com ela, foi bem legal. Eu e os meninos que trabalham aqui comigo, nas outras foi mais rapidinho, eu só levei, assim... E ela adora a barriga. É, e ela procurou ali um temperinho, que das outras vezes ela foi voltando, foi pedindo de novo, então foi pelo tempero. Marielle tem três funcionários, mas já pensa em expandir a marca. Por que não fazer isso em outros lugares, né? Isso é uma coisa que eu tenho em mente. Vamos ver o que vai acontecer, mas está aqui no meu radar. É, o talento baiano não tem medo de fronteiras. E talentos além da fronteira também desbravaram a Bahia. Para contar essa história, vamos até o extremo oeste baiano. Se há 40 anos eu falasse para você que seria possível plantar algodão no oeste e que esse algodão ia prosperar, provavelmente você não ia acreditar. Mas teve gente que acreditou. E o que era sonho virou realidade. Que foi ficando maior. Bem maior. Por onde quer que você olhe imensas fazendas cobertas de branco. Chegamos no período da colheita, quando máquinas cruzam a plantação retirando o algodão. Erlândio está há oito anos trabalhando na lavoura. Vi um tempo em que o trabalho era bem diferente. Hoje essa máquina faz o serviço todo dia sozinho. Só eu aqui sozinho, eu me vi tudo. Mesmo? Com certeza. E demora bem menos. E bem menos. Esta é uma das fazendas da família de Ana Paula, em Luiz Eduardo Magalhães. Os pais dela chegaram aqui há mais de 30 anos, vindos do sul do país. Eu tenho muito forte mesmo o exemplo dos meus pais de trabalho. Tanto da minha mãe quanto do meu pai. Trabalho, trabalho, trabalho. Não é fácil. Você dedica praticamente 100% da tua vida a isso aqui. Mas tem uma coisa que eu sei que a família inteira é que é apaixonada também por isso aqui. São 70 mil hectares de terra. Cada hectare equivale a mais ou menos um campo de futebol. Ano passado foram 12 mil toneladas de algodão exportadas. Hoje, para esse algodão ser aceito, além das certificações, existe essa questão da classificação, né? Que é a classificação visual, né? Os classificadores vêm até a algodoeira, verificam o algodão, a qualidade, o tipo do algodão. E também o de HVI, né? Que é os testes de resistência, da fibra, comprimento. Nesse laboratório, amostras de algodão dos produtores da região são avaliadas. Os relatórios que saem daqui auxiliam na hora de exportar. Qualquer coisa que não estiver dentro do controle é refeito o processo. Eu preciso ter a segurança da confiabilidade do dado que eu estou analisando. O laboratório, que em média trabalha com 20 pessoas, na época da colheita tem mais de 100. Ana Paula acabou de ser contratada. Cada vez eu quero me aperfeiçoar mais sobre o algodão, porque foi uma das áreas que eu mais gostei, de ter trabalhado aqui. A Bahia exportou ano passado 700 milhões de dólares em algodão. O algodão sai de navio e tem como destino principal os países asiáticos. A gente seguiu nessa viagem até essa indústria têxtil na Malásia. A empresa é a segunda maior indústria têxtil do país. Todo ano saem daqui para outros países 50 mil toneladas de fios. Quem nos acompanha é a gerente de qualidade da fábrica. O algodão que chega passa por processos de limpeza e separação. Aqui o algodão passa por uma espécie de pente, o que deixa as fibras mais paralelas. E aí chegamos a um fio mais grosso do algodão. Que depois é misturado até virar um fio com a espessura bem menor, porém mais resistente. O que é chamado de mecha. Essa mecha é esticada, ganha resistência e aí temos o fio de algodão já no formato que a gente conhece. A fábrica foi inaugurada em 2016 e um ano depois já comprava o algodão baiano. A gerente diz que além de boa qualidade, o produto da Bahia tem outra vantagem. A vantagem do algodão brasileiro é o preço mais baixo se comparado com outros países. A empresa produz exclusivamente fios que são vendidos para fábricas de roupas de diversos países. Europa, Japão, Coreia do Sul, Sul da Ásia e China também. Além de algodão, a Bahia exporta outros produtos para a Malásia. No total foram negociados mais de 26 milhões de dólares com o país no ano passado. Uma rede gigantesca, alinhada pela produção baiana. Se o algodão do oeste rende milhões, as cifras da soja são ainda mais impressionantes. O grão que sai daqui rendeu mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em exportações no ano passado. 20% de tudo o que a Bahia exportou. Foram mais de 7 milhões de toneladas. Walter Urita foi um dos primeiros a começar a plantação de soja há quase 40 anos. A gente pega um solo que é praticamente muito pobre, praticamente não tem fertilidade nenhuma, a gente constrói essa fertilidade ao longo dos anos. Uma produtividade que só aumenta. A Bahia tem conseguido nos últimos anos já a melhor produtividade de soja, de milho e de algodão do Brasil. Visitamos um dos produtores da região, na cidade de Riachão das Neves, já na divisa com Tocantins. Entre julho e outubro, as fazendas passam pelo chamado vazio, período para preparar a terra para a nova plantação. Até a soja renascer do solo, outras paisagens chamam a atenção. Por lei, o agricultor precisa manter 20% de área nativa preservados. Essa fazenda aqui tem até um pouco mais que isso, pois está em uma área de preservação permanente. Então esse número chega a mais ou menos 30%. É por isso que quando você caminha pelo oeste, é bem comum encontrar ao lado de grandes plantações, imensas, ilhas verdes. Não pode tocar nela e tem que evitar incêndio, evitar caçadores, por isso que tem as placas sinalizando. É uma área que não pode ser tocada. A soja produzida aqui é negociada diretamente com as chamadas trades, empresas multinacionais que vendem o produto. A transportadora carrega aqui no produtor, aí a trade coloca a soja lá no porto. Então lá entra no navio e vai direto para os países onde são exportadas. Trajeto que passa pela BR-242, em direção ao porto de Cotegipe, na Baía de Todos os Santos. Daqui a soja vai principalmente para a China. O porto de Xangai é um dos principais destinos. A soja é item básico da rotina dos chineses. Usada na alimentação humana e também animal. Um mercado consumidor gigante. Que ajuda a manter o emprego de gente como Agripino, aqui no Oeste. Está ok. Ele mora em Tocantins, a 100 quilômetros daqui. Passa 15 dias na Baía e o resto do mês em casa. A centenas de quilômetros de um sonho antigo. A praia, com certeza. Mas com certeza em breve realizaremos esse sonho. Se criar coragem, entrar dentro da água. Coragem, Agripino. Nunca faltou a quem desbravou o Oeste a caminho do mundo. E no próximo programa, o cacau do sul do estado que adoça a vida dos franceses. Você vai conhecer um dos maiores portos do mundo, na Holanda. É por aqui que passam os nossos produtos. O sisal que sai de valente e vira tapete na Alemanha. Me deixa... Me deixa contente, sabe? Me deixa feliz. Eu vou olhar pra ele, pisar nele e dizer Foi dele que eu tirei o sustento pra criar festínio. Eu vou olhar pra ele, pisar nele e vira tapete na Alemanha. Eu vou olhar pra ele, pisar nele e vira tapete na Alemanha. Legenda Adriana Zanotto